A gente não tem uma sequência de primeiro atrizada Tu me dá um cheleiro, já é uma... Estete um álcool Chimam com a gente Adi, adi já a paz tomar ideia, adi Adi, adi eu acho Ah, né, mas já nem tomei É o cara da luz do meu lado de Sofia Coisa e a luz do velho O que é? O que é? O que é? O que é o canal? O que é o SMS? Você vai usar essa luz de tese duas temas e na dança É uma música É, é, é A vez é, você não me lembra A ideia Sofia, não me lembra de dança Já não olhe de Sofia, já não me lembra A ideia de Sofia, já não me lembra Não tem tempo, não me lembra Quem por favor de música? É é o, é o que é? É a ideia do que é É o que? Ou o chefe? Não, 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 você só está a mochimã, não é chefe? É o chefe Não é o chefe Não, não, não! Alecândia Na dança-ga Na dança-ga É isso aí nouana Parcântia 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau, tchau. Música 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 Música